Música Se tiver liga eu posso matar na faca Eu posso pegar ele na faca? Ou não Tudo certo Não repitam isso em casa galera Repitam sim Isso vocês podem repetir Vamos lá galera Começando mais um episódio da série Do Prato ao Global Upamos duas patentes em sequência De ouro 1 pra ouro 2 Depois de ouro 2 pra ouro 3 Em apenas duas partidas Vamos ver se o ouro 4 vem Posicionar a mira aqui Tem água também Mais um só Tomei uma bala de revezgueio ali Perdida Então jogamos uma Inferno Upamos ouro 2 Aí jogamos uma Vertigo Upamos ouro 3 Acho que agora pra pegar ouro 4 Já vai ser muito mais difícil Upar 3 em sequência sim Tinha uma água Matou? Água, água Eu dou um do último Tá caro não, tá caro não Tá reload Uh, Hadouken Hadouken FPS Mach 0 Aqui é 900 de FPS NIT PC Vamos lá, ó Abrir fundo aqui Eu não gosto de abrir com flash Porque meio que você denuncia Eu vou de costas aqui Nada Nada Pode ter um Lurker ali Azaro dele Madouken Só HS Matou Vindo bomb Deu o Evaluator Ó, C4 na minha visão Só parar a mira e esperar ele vir Agora sim vamos fazer o avanço do fundo Como eu disse no último round Vou na cautela sem fazer flash Abrir e distribuir tap Ali tem que ser tap Pra guardar as balas pra todo mundo Você pode vir mais aberto aqui Ou fechado Tem que ser de tap aqui Achei que ele tivesse matado Beleza Pegamos dois Agora um sapão Pode ter um cara aqui na ligação Não se entregou o bagulho aqui em casa Entraram Vamos ver já Vou tomar o plant Deve estar comendo você aí Avançando por baixo Cuidado Pode entrar É gengibre Obrigado Vê se ele não subiu nas suas costas Aí Agora pessoal A gente não tem informação dele Não temos informação deles Então eu preciso jogar De uma forma bem Tranquilinha Eles podem vir de qualquer canto Liga tá aberta Então Vou ficar ligado aqui Cara Eu queria tirar esse negócio Do idioma Do teclado Toda vez que eu Part shift Control Beleza Tô com a sua Pode estar Pode estar Acabando o tempo A gente mata O desgraça Comeu o que? Comeu o que? Entendi Cimento aqui já Throwing a grenade No fundo Tô com o Mano O último cimento Último cimento Último cimento Tô com o Papai tá aqui? Tá aqui? Tô ou não tô? Banheiro é meu Tic tocs Esse cara tá bombear Quem bangou? Ele Não! Vou guardar um pouco para a gente resetar Nós cortamos isso O Hadouk está estranho? Vamos lá Taps Nada a meio O Hadouk está estranho né galera Atenção de fogo 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 Hs Cimento de fogo Estou costas C4 ficou para mim aqui Fica vivo C4 está para mim, relaxa Só segura aí C4 está para mim C4 está para mim Só segura aí Só na contenção Beleza Só na contenção Beleza Talvez tenha um liga Se tiver liga eu posso matar na faca Eu posso pegar ele na faca? Ou não Não sei se ele desceu ou não Está aí ainda Abre o porta Ele Ok Eu estou doido para pegar ele na faca Tudo certo Ele deixou Eu vou abrir fundo Eu vou abrir fundo Taca as granadas aí para chamar atenção Agora vamos de taps É só botar para gravar ali o tiktok Que o negócio acontece mano Aqui a gente vai... É só botar a câmera tiktok que o negócio acontece Caralho Ai tentei mais um Eu vivo pelo Highlight Eu jogo pelo Highlight Ai esse gengibre aqui é bom demais Cara só marca, liga e pá Caralho Cala a boca desenho Meu amigo Meu amigo Não desceu Tem que ver se tem um atrasado mental na liga Não tem Caralho De todo jeito vai ser A mesmo Mas tem muita chance deles descerem Para virar B Então vamos manter aqui Rua abrindo A Ó o atrasado mental ali na liga Vocês viram né? Sempre tem Nada a costas Esse cara tá mirando liga Foi o cara que molotovou Tô doido para dar um sem mira nele Sem informação nenhuma Ele molotovou liga agora a pouco Tô louco para dar um sem mira nele Posso? Quero dar um sem mira nele Acabou já Acabou já E agora? PEI Mesmo esquema aqui ó Dá para matar o bobo da liga E smolca Nesse meio tempo Abre o scope Não tem nada Pior é que ele vai abrir aqui ainda Pior é que ele vai abrir aqui ainda ó Pensurado Redondo 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 aí Eu me matei um round de molotov Eu comecei todo bugado Eu tava 3 barra 6 Com uma kill de molotov Pra mim mesmo Agora tá um 176 Tranquilo Detona deu uma parada por enquanto Ó pessoal Pra pescar meia aqui ó Esmolca essa com o botão direito Porque ela parece que vai te fazer uma Completa Mas na verdade ela te deixa uma brecha boa Ok? Nadar Tomar cuidado com um atrasado aqui na liga né? Vocês já sabem Ó Escutei aqui Vai abrir a porta Amolete Ó ó ó Vem 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 Pica Pica mole vem Ele acha que eu tô Que eu tô queimando Que? Subiu onde? Como é que você sabe? Cadê a resposta? Como é que você sabe? Como né? Que o Hadouk sabe isso Aí é uma incógnita né? Fundo é meu Fundo é meu Agora eu vou pegar uma posição ó Que eu consigo olhar Tanto fundo quanto rua Até uns 30 segundos Vinte e pouco Que aí A gente sabe que Depois desse tempo Não tem como o cara vir fundo Pelo tempo Rua Eu acho que eu escutei banheiro velho Sim sim Passou a rua Eu acho que eu escutei banheiro Olha lá O cara já começa a ficar O cara já começa a ficar tipo Será que eu escutei um passo? Tá chitado esse mano Ah mano eu vou denunciar porque eu fiz a minha parte né? Não vou acusar o cara também porque eu não consegui telar Mas que tá estranho tá Tem auxílio aí Você faz sozinho Não, você tem auxílio Você não precisa disso Ó, traz a molotov Vamos fazer o pick do primeiro aqui ó Acabando a molotov ele vai abrir Pelo jeito não tem ninguém Toma cuidado da liga Aqui a gente tá bem posicionado Não repitam isso em casa galera Repitam sim Isso vocês podem repetir Hadouken Te passei Dead life que rua Deixa eu ligar Tá Passei o corpo Outro liga não era ele não Se tiver muito boot tá Mas que que eu vou fazer com ele? Configurando Pelo menos vamos telar ele Um round inteiro Vamos lá Ó, você vendo a movimentação dele mano Ele movimenta todo feio cara Olha isso Morre não, morre não Volta, volta, volta pra ele Que susto Virar, 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 virar Esse cara jogando Ele tá com as terra Eu achei Oi, tá aqui Olha Galera Bora ver Fica aqui, fica aqui, fica aqui Deixa eu, deixa eu Fiz minha parte Fiz minha parte Bomb has been planted Nossa de junto Meu Deus, você ainda perde Que se cheater lixo irmão Pra que usar essa merda Horrível Pra que que você cheater Na ouro Meu Deus Então esse é o Isso que me impressiona Eu tô fazendo live aqui E isso me impressiona Olha, olha Fazer uma passagem rápida aqui fundo Tô sem flash Tem questão de AWP Tentar jogar meio Dar uma molotov aqui rápida Já smokei banheiro Esse AWP molotovou e recuo Pega o ruchão doido Perto, perto, perto na esquerda Boa, agora é um placa Placa pro fundo É o último Boa, matou o Zah É isso Tem que ruchar Que nem louco, mano Pode ter medo não Mano, não consigo parar Que se comer esse negócio aqui Mangaratiba Boa Lindo Lindo Tem... Denunciei Fiz a minha parte Alertei os adversários Mas não tem o que fazer Pelo menos ele Foi inibido ali Parou de matar Opa Opa Obrigado, Caetano Obrigado Nossa, mano Que... Coisa forte Será que acaba? Acaba ou perde esse round, gente? Olha Pegou Se quiser morrer, dá? Vou se demorar muito Isso, Six Garoto esperto Eu não gosto dessa posição, Six Tá vindo Vou plantar pro banco Comeu a bomba Atrás Beleza, Makalele Carai Malucu louco Meu Deus Aleatório, tá bêbado GG, Hadouken Mano, 23 barra 19 O cara tava 20 barra 9 Sei lá Desfusando Alguém olha Que beleza, hein, Maquilele Fica com o cheater aí, pelo menos Senão vocês não vão ganhar ponto, mano Vocês não ganham ponto se jogar com o cheater É, ninguém vai ganhar ponto Valeu, chumai Tá bom I'm grateful Oh, yeah